Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a professora Bianca Zucchi. Seja bem-vinda, professora Bianca. Muito obrigada pelo convite, professor. A Bianca Zucchi, ela é formada em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, depois seguiu no mestrado, doutoramento, e ela é colaboradora aqui da Faculdade de Educação. É uma estudiosa do tema do ensino da História e da Geografia, e tem atuado nessa área. E uma das suas pesquisas será o tema da nossa conversa de hoje, que é justamente sobre o SENAI, o Serviço Educacional da Indústria, na década de 40. Então, eu começaria, digamos assim, nesse contexto. Quer dizer, o Brasil passando, na década de 30, 40, passando por um surto de urbanização, no qual se contingente de um país ainda agrário, em que uma grande quantidade de pessoas vindas do campo estão indo para a cidade, e tem então uma necessidade de uma integração no mercado de trabalho. Criam-se algumas escolas técnicas para a indústria, que é o SENAI, e para o comércio, que é o SENAC. Então, eu perguntaria aí especificamente, a respeito que a sua pesquisa do SENAI, quer dizer, da indústria, formação de mão de obra para a indústria, qual o impacto disso do ponto de vista dos professores, já que a escola era muito iniciante nessa altura, pouco expandida, e esse é um contingente novo de pessoas que está entrando para trabalhar na indústria. Como é que se deu esse processo, professora? Bom, o SENAI, ele é criado em 1942, durante o governo do Getúlio Vargas, e ele é criado num âmbito, dentro de uma disputa legal, bastante interessante. Na época, o ministro da Educação era Gustavo Capanema, e ele defendia, Gustavo Capanema, defendia que os trabalhadores da indústria deveriam ser formados pelo Estado. Então, o Estado deveria controlar a formação dos trabalhadores da indústria, a indústria nascente, que estava ficando cada vez mais importante nesse momento. No entanto, um grupo de empresários que se reunia desde a década de 30 no IDORTE, que é o Instituto de Organização Racional do Trabalho, eles vinham se organizando e pleiteando para si o direito de formar os trabalhadores. Ou seja, havia uma briga entre quem deveria formar os trabalhadores, o Estado ou os industriais, os empresários. Getúlio Vargas, como figura bastante controversa, fica no meio do caminho, e ele cria, no mesmo ano, 1942, a lei que cria o Senai, que faz com que o Senai possa atuar, e a lei orgânica do ensino profissional. Então, ele estava atendendo, de alguma maneira, as demandas do ministro da Educação e dos empresários. Pois bem, o Senai rapidamente se organiza e vai abrindo unidades e criando cursos, e, de fato, me parece que os industriais que aderiram à ideia começaram a gostar dos resultados obtidos, não é verdade? Enquanto a lei orgânica do ensino profissional vira letra morta. De fato, as propostas nela contidas não acontecem, não ocorrem, não é verdade? E aí o Senai passa a ser um centro de referência mesmo, de formação do trabalhador da indústria. Mas é sempre importante a gente dizer de qual trabalhador estamos falando. O Roberto Mangi, que é um dos fundadores do IDORTE e do Senai, foi diretor do Senai de 1942 a 1955, ele dividiu os trabalhadores em dois grandes grupos. Ele dizia que havia o braço mecânico e o braço pensante. Quem é o braço mecânico? É o trabalhador não especialista da indústria. Eu brinco que é o apertador de porca do Charles Chaplin. Na cadeia de montagem você tem que ter quem faça o trabalho, mas sem refletir. Exatamente. Então ele dizia que com esses trabalhadores nós não precisamos gastar dinheiro, tempo, porque não há necessidade. É claro que eles estão pensando dentro de um, do ponto de vista dos empresários, do lucro, não é verdade? E ele dizia que o outro grupo de trabalhadores, em menor quantidade, era o que ele chamava de braço pensante. Ou seja, são os trabalhadores que são especialistas em determinada atividade dentro da fábrica. É o trabalhador que precisa conhecer um tanto de alguma área da ciência para poder fazer o seu trabalho adequadamente. E é com os trabalhadores especializados que o Senai vai trabalhar. Com esse grupo de trabalhadores que precisava aprender algo para que a sua atuação na fábrica fosse mais eficiente, do ponto de vista dos empresários, é claro. Pois bem, é claro que com isso eles pretendiam também criar um novo operário, um novo modelo de operário. Então não só um trabalhador mais rápido e mais eficiente, mas também um cidadão, morigerado, obediente, cumpridor de regras, acostumado a uma hierarquia dentro da fábrica. Agora, como isso, digamos assim, a professora caracterizou bem a criação nesse âmbito empresarial desses serviços nacionais da indústria e do comércio, mas como isso afetava, digamos assim, a questão do professor, da formação do professor? Porque justamente os professores nessa altura basicamente vinham da escola normal, porque a universidade ainda era muito incipiente, em 1942, praticamente inexistente. Então, quer dizer, basicamente os professores vinham da escola normal. Então, como adaptar e como instruir esses professores para essa nova função? Ótimo. Então, justamente o que eu estudei na minha tese foi um curso que o Senai chamava de curso de quadros. O curso de quadros tinha dois braços. O primeiro era captar e formar esses professores vindos dos cursos normais, que eram os professores que iam dar matérias, principalmente como língua portuguesa, matemática e ciências, e educação física. Então, esses eram recrutados junto aos professores oriundos da escola normal. Como o Senai, naquele momento, estava oferecendo um salário cerca de 20% maior, rapidamente ele conseguiu recrutar esse grupo de professores. Para esse grupo de professores, para que serviu o curso de quadros? Para introduzi-los ao mundo da indústria. E não só ao mundo da indústria, mas aos métodos pretendidos pelo Senai. Então, essa questão da maior eficiência no menor tempo, as especificidades defendidas pelo Senai, ou seja, de que o trabalhador deve ser formado fora da fábrica, por um professor, não por um operário, e uma série de outras questões. Esse era um dos braços do curso de quadros. A outra parte, o outro braço do curso de quadros, era a formação de instrutores. E essa, bastante interessante. O que eles faziam? Na verdade, bom, eles estavam querendo adotar ali novas metodologias, não só de formação, mas metodologias de produção para a indústria. Eles recrutaram trabalhadores das fábricas e pretendiam transformá-los em professores. Esses seriam os instrutores do Senai. Os instrutores são os responsáveis pelo que o Senai julga mais importante, que é a formação técnica. Fazer chegar ao balcão da fábrica. Exatamente. A formação técnica do trabalhador. E aí, analisando o material didático do curso de quadros, uma coisa bastante interessante é que, por exemplo, me parece, se eu tenho como hipótese, de que boa parte deles era semi-analfabeto. Porque, então, eles tinham que formar o operário para ser professor, mas era uma pessoa que não tinha passado... Pela escola... Pela escola regular. Nem por uma escola profissionalizante, provavelmente. Então, eu brinco que transformava o professor em um especialista na fábrica e o operário em um instrutor, em um professor. Então, é um curso que atua dessas duas maneiras, para formar esse quadro docente que eles pretendiam... Agora, esse movimento que estamos falando aí no momento, de uma industrialização e de uma urbanização do país, aí como é que fica essa questão, digamos, no longo prazo? Porque isso surge lá, mas nós estamos com esses sistemas, tanto o Senai quanto o Senac, que continuam como escolas, não só no mesmo sistema empresarial, como eu diria até que servindo de modelo, servindo de, digamos, nesse âmbito mais atual, como uma grande referência também. Então, eu perguntaria isso, vendo já com o distanciamento do tempo, como essas escolas se adaptaram a uma mudança radical de circunstâncias? Sim. Porque você dizia aí que estamos lidando com instrutores que eram pessoas semi-analfabetas, e é lógico que, passado o tempo, nós temos já uma formação muito mais elaborada, temos o ensino superior, que passou a existir, tudo isso. Como é que a professora vê essa transformação? Bom, falando especificamente do Senai, o que vai acontecer? O curso de quadros, ele é um arranjo emergencial, para se formar essas primeiras turmas de professores. Em seguida, como é que o Senai vai recrutando os seus professores e instrutores? Dentro do corpo discente. Então, dentro dos próprios alunos, já formados pelo método Senai, eles vão recrutando novos docentes. No entanto, se nós pensarmos no sistema S, que começa com o Senai, e isso é importante frisar, depois Senac, SESI, SESC, que é uma presença bastante importante em várias regiões do país, o que eu vejo em comum até hoje. A palavra-chave do Roberto Mangi, que é um dos principais criadores do Senai, era organização racional. Ele estava lá no IDORTE, que você mencionou. Exatamente. Então, é pensar as coisas de maneira racional, quer dizer, economizar pessoal, dinheiro, para produzir mais. Eu sinto que o Senai, vou falar um pouco mais especificamente, mas acredito que podemos pensar no Senac também, são instituições que, surpreendentemente, vêm se adaptando à passagem do tempo. Então, quer dizer, um dos princípios do Senai era que o compromisso deles era com a indústria, porque eram os industriais que financiavam os cursos. Portanto, os cursos, eles estavam submetidos às necessidades da indústria. Então, eu acredito que com o passar dos anos, com essa mudança das demandas da indústria e em seguida do comércio, o Senai vai imediatamente adaptando os seus cursos. Quer dizer, ele se adapta rapidamente, ao contrário, digamos, da escola em geral. Exatamente. Porque ela está muito ligada na engrenagem de atender a esses que financiam esse empreendimento. Exatamente. E aí, no caso, como a professora caracterizaria, para concluir, digamos assim, o papel desse tipo de organização no desenvolvimento do capitalismo brasileiro naquela ocasião, porque está, como eu disse, partindo de uma sociedade basicamente agrária para uma sociedade urbana e industrial. Então, qual o papel que esse órgão teve? Bom, aí são várias questões que eu vou resumir. Bom, se a gente pensa no Brasil até a década de 40, predominantemente agrário, as indústrias tinham que trazer operários estrangeiros especializados. Então, a ideia do Senai, qual que é? Vamos formar trabalhadores especializados brasileiros para a gente não ter que trazer trabalhadores estrangeiros, o que implicava num gasto bastante alto, além do perigo de trazer ideias como anarquismo, socialismo, eles não queriam que essas ideias... Importar isso junto. Exatamente. Pois bem, então a ideia deles é formar trabalhadores brasileiros. Não só com um saber técnico específico e bastante ligado à demanda da indústria, mas também um novo cidadão. Então, um trabalhador, bem de acordo com a questão do Fordismo, que tem a família, que precisa do seu salário, que saia da fábrica e volte para casa, que não vá para a rua beber e se divertir à noite, porque esse trabalhador não rende no dia seguinte. Então, eu entendo que o Senai, ele vem bem nesse momento, dessa tentativa de reorganizar a classe trabalhadora brasileira, especialmente do ponto de vista da indústria, que era... que passa a ser cada vez mais importante a partir desse momento. Então, eu entendo que... Há alguns autores que entendem que o Senai servia para controle social. Então, a ideia de que essa formação completa, essa formação não só com disciplinas técnicas, mas com disciplinas de cunho moral, ela faria com que os funcionários fossem obedientes e não fizessem greve, etc. Pois bem, se esse era o objetivo do Senai, ele não alcançou o seu objetivo, não é verdade? Porque nós temos aí grandes líderes sindicais advindos do Senai. Oriundos do Senai, né? Exatamente. Mas eu acredito que o Senai, ele imprimiu, né, uma nova dinâmica na formação de trabalhadores, abrindo possibilidades de formação para uma série de pessoas que, sem esse tipo de iniciativa, não poderiam trabalhar. Eu costumo dizer, não vamos jogar o bebê com a água do banho, não é verdade? Acredito que até hoje, a instituição tem um papel importante na formação dos jovens, principalmente com relação à entrada no mercado de trabalho. Olha, professora Bianca, queria agradecer muito a sua participação no programa, porque é um tema que está no nosso cotidiano, essa questão da indústria e da formação de trabalhadores. Então, agradecer, tenho certeza que o nosso público saiu muito mais informado com a sua participação no programa. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu lembro que este e todos os outros programas Diálogos Sem Fronteiras estão disponíveis no site da RTV e também no canal YouTube da RTV. E com isso, eu convido a todos ao próximo programa Diálogos Sem Fronteiras. Música 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 Música